Nessa última segunda-feira, Rolim de Moura participou da Corrida de São Sebastião na cidade de Costa Marques e trouxe medalha. Estamos aqui com o Hélio Moura, treinador e atleta. Hélio, como é que foi essa competição e como é que nossos atletas se desempenharam lá? É uma corrida tradicional em Costa Marques, todo ano, já é o quinto ano consecutivo que a equipe Amarelinhos Rolim participa. E graças a Deus, fomos campeã da categoria feminino principal com a Estela Liberato e vice-campeã com o Denise, minha esposa também, que é atleta do município. Foi uma prova bastante organizada, o prefeito e o vice-prefeito da cidade, é tradição lá, é um dia de semana, mas lá é feriado municipal e o povo vai para a rua, o povo vai para participar e alguns municípios vizinhos também participaram da prova. A competição feminina foi na faixa de 7 km e o masculino foi 10 km e 800. Então tinha cerca de 70 atletas de toda a região, tinha atleta de Guajaramirim, atleta de Cacoal, o John também que dessa vez representou a minha equipe também lá, correu com a camisa Amarelinhos Rolim. Ele representa a cidade de Cacoal, mas dessa vez ele representou Cacoal e a cidade de Rolim de Moura também. O Jonathan Cardoso, que foi campeão geral na categoria principal. Os atletas de Rolim de Moura cada vez vêm ganhando mais espaço no esporte, em outros municípios e até estados. Todos os atletas treinam, nós treinamos de segunda a sábado no município e saem para representar a cidade. Então é muito importante que os empresários patrocinem a gente, que a gente consegue sair e está levando o nome da sua empresa. Não só de participação, mas nos lugares mais altos do pódio nas competições rondoniense. Não só de participação, mas nos lugares mais altos do pódio nas competições.